Os familiares do motorista de aplicativo de Vitória da Conquista, que desapareceu após aceitar uma corrida até Ilhéus, realizaram uma manifestação para cobrar mais celeridade nas buscas pelo rapaz. Vamos voltar a falar com a Jadia Filadélfia, que vai conversar com o irmão de Lucas Brito. Um momento de muita aflição para a família, né Jadia? Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, ainda existe uma expectativa muito grande, não é? Com certeza, Camila, é uma situação terrível e deve estar causando uma tristeza, uma revolta, um incômodo muito grande nessa família. Por isso, todas as alternativas para tentar chamar atenção para o caso têm sido esgotadas. Ontem, inclusive, teve uma manifestação aqui em Vitória da Conquista para cobrar celeridade, rapidez dos órgãos de segurança a fim de trazer alguma informação sobre o Lucas. Eu estou aqui com o Rafael Brito, é um dos irmãos do Lucas. O Lucas tem 27 anos, são seis irmãos ao todo. E, como você disse, ele saiu daqui de Conquista para passar um período, na verdade, em Ilhéus, trabalhando, aproveitando a festividade de carnaval. Não é isso, Rafael? Muito bom dia a você. O que você tem dessas informações preliminares? A princípio, as pessoas achavam que ele tinha pegado uma corrida de Conquista para Ilhéus. E não foi isso. Ele desceu com um grupo de amigos para trabalhar lá, aproveitando a movimentação. Ele saiu daqui na terça-feira, uma semana antes do carnaval, e foi pegar esses 15 dias, no período de carnaval, para trabalhar esses 15 dias, pegando o feriado de carnaval. Inclusive, ele iria voltar nesse final de semana. Nesse sábado, ele já estava com a volta dele já programada para a Vitória da Conquista, porque, inclusive, as aulas voltam, aí a demanda aumenta aqui na cidade. Não há necessidade dele estar em outra, seria lá em Ilhéus. Mas a gente teve a infelicidade dele ter desaparecido na segunda-feira. Inclusive, ele nem pegou o feriado de carnaval para trabalhar. Porque na segunda-feira, às 11h30, ele já se encerrou a localização em tempo real do WhatsApp. E, desse momento, a gente não tem nenhuma notícia de Lucas até o momento. A gente tem, então, nove dias desde o desaparecimento do seu irmão. O que a polícia, as forças de segurança, de repente, até o aplicativo pelo qual ele rodava, falaram até o momento? Nove dias desaparecidos. A gente não tem nenhuma informação, se você me perguntar, nenhuma. O suporte do aplicativo é muita dificuldade. Tem mais de cinco dias procurando eles. Passei o boletim de ocorrência, mas o suporte da 99 não passou nenhuma informação para a gente até o momento. E da polícia, até o momento, a gente não tem nenhuma informação da polícia. Vamos fazer aqui a retrospectiva, pelo que você me disse. Apesar da dificuldade de conseguir o contato com o aplicativo, a única informação que vocês tiveram foi sobre a última corrida dele. Como foi essa corrida? Qual foi o horário que se encerrou? O que se imagina? É claro, sem nenhuma... não tenho nenhuma certeza, mas já tem mais ou menos o que a gente acha que pode ter acontecido. A gente pegou para a delegada essa informação, mas ela também, no momento, não me respondeu. A última corrida que o Lucas fez foi dia 12, plena segunda-feira mesmo. Se encerrou lá no Açaí, às 11h13 da manhã. Aí, desse 11h13, foi a última corrida que ele fez no aplicativo da 99. Então, daí para lá, o paradeiro dele, o aplicativo não sabe. Mas, pelo que está registrado lá no suporte, no aplicativo, que até foi uma moça muito simpática que me atendeu, ela conseguiu me passar essa informação, que ela nem pode estar passando. E aí, ela me passou que a última corrida dele foi lá. Aí, assim, a localização do WhatsApp que se encerrou, o bairro fica no fundo, que é o Nossa Senhora Aparecida, ou a Nossa Senhora das Vitórias, não sei. Então, assim, pode ser que ele deve ter pegado alguma corrida particular, porque, muitas das vezes, fica muito cliente ali na porta à procura de um motorista de aplicativo, e, pela dificuldade, a vez de um motorista chegar ali para deixar um passageiro, eles abordam e perguntam o que pode fazer uma corrida particular ou encobinar um valor. Isso, muitas vezes, acontece, quem é motorista sabe do que eu estou falando. Mas, assim, não estou aqui desenhando nada. É uma suposição do que pode ter acontecido. E, de lá para cá, a gente tem visto uma situação muito, muito desumana, de pessoas passando supostas informações sobre o seu irmão, trazendo aquela esperança e, na verdade, não se tratando de trote ou de pessoas querendo se aproveitar mesmo da família de vocês, não é isso? É, a gente, desde quarta-feira, a gente está recebendo muita ligação de fake, vídeo de execução, vídeo de gente amarrada, entendeu? A gente está sofrendo demais, porque, por exemplo, a gente recebeu uma denúncia a gente passou tudo para a delegada, porque a gente recebeu uma denúncia que tinha achado um cadáver e tudo. Minha família passou a noite toda acordado. Inclusive, a gente nem iria fazer o protesto ontem por causa dessa informação, que poderia ser uma informação verdadeira. infelizmente, a gente não teve sucesso e a gente passou a noite toda. E ainda bem que nós desmarcamos o nosso protesto e conseguimos fazer um protesto ontem, né? Para chamar a atenção das autoridades. Porque, se você for analisar, é o caso de Lucas e mais de quantos motoristas que morreu. Inclusive, antes de Lucas, tinha um motorista lá em Cajazeiro, em Salvador, que tinha 12 dias desaparecido, achou morto. Quer dizer que motorista de aplicativo é passarinho agora para ficar morrendo e ninguém dá uma resposta, ninguém fala nada? Porque o motorista de aplicativo está para servir a sociedade. Serve todo, serve o de bem, serve o mal, a pessoa de bem, serve a pessoa que não age da maneira correta. Então, assim, o motorista de aplicativo, ele ajuda a sociedade, ele facilita a sociedade. Às vezes, tem uma pessoa passando mal durante a noite, liga para o motorista, chama o aplicativo, o motorista atende. Então, o motorista de aplicativo, ele está para servir a sociedade. E cada vez mais, está mais difícil de trabalhar, porque a segurança está a zero, entendeu? Inclusive, ontem, manifestação em Conquista, hoje tem ainda, agora pela manhã, lá em Ilhéus também, para chamar a atenção, né? De maneira rápida, que fala onde vai ser essa manifestação, para quem quiser se juntar ali a essa força-tarefa, chamando a atenção para o caso do seu irmão. Lá em Ilhéus vai ser no centro convencional lá, espero contar com todos os motoristas de lá. É uma manifestação para chamar a atenção da sociedade, do Ministério Público de Segurança, inclusive da Bahia. Então, foi o convite aí feito. Camila, a gente volta ao estúdio. Obrigada, Jade, e agradeço também ao familiar, né? Boa sorte para todo mundo. Obrigada.